Oi, gente! Tudo legal com vocês? Tudo bacana? Tudo jóia? Tudo na paz? Então tá bom, eu fiquei tonta. Bateu o labirinto. Então, olha só, eu vou montar uma festa pra minha amiga no tema que eu amo, de paixão, que é desse amor aqui, ó, todinho. E eu vou mostrar pra vocês... Opa, caiu. Coisa pra jogar fora, ó. É... E eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Deixa eu deixar aqui pra vocês. Então, ó, eu faço isso aqui, ó, tá? Que são os totemzinhos. Antes eu mandava fazer, tinha uma moça que fazia pra mim, só que ela parou de fazer, pararam de fabricar. Aí eu resolvi guardar madeira, isso daqui é madeira normal, né? De... De... Enfim, que fica por aí. Que a gente pega de guarda-roupa, uma tábua, alguma coisa assim que sobra. E eu imprimo... Deixa eu fazer o dedo de casa. Eu imprimo... É... Ele... Nesse papel foto aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é esse papel foto aqui, ó. Vou deixar na descrição pra vocês. Ele é um papel fotográfico adesivo glossy. Ele é de 135 gramas. Às vezes vocês me perguntam muito esses detalhes. Esse daqui meu é de A4. Ele é o A4, né? O tamanho, ele vem com 20 folhas e foi um pouco mais de 16 reais. E como às vezes eu quero totemzinhos do tema e eu não tenho, eu acabo fazendo... Tendo essa opção de fazer, entendeu? Então eu pego tábua. Tábua, gente. Tábua assim, ó. É tábua disso daqui, tá? É... Pega MDF, às vezes compra MDF e faço os totemzinhos meus. É uma opção da gente ter a mão rápido e fácil. Como a festa é amanhã, eu tenho aí a mão e eu vou fazer. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar um pouco do áudio ali. É... Eu vou deixar vocês na musiquinha porque estão construindo aqui do lado. A gente faz barulho aqui. Eu também trabalho escutando música, né? Eu não sei quem não consegue fazer isso. Mas, enfim. Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês alguns detalhes. E outra coisa. Fiz também aqui, ó. Ai, bati na minha boca. Deixa eu levantar aqui. Fiz aqui, ó. Alguns... Ai, tá muito fofinho. É... Como que é o nome disso daqui? Esqueci. Ai, a tag. As tagzinhas pra colocar nos docinhos. Tá? Enfim, gente. É isso. Bem simples, bem básico. Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês. E vou mostrar a montagem também. Tá bom? Tá bom? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí 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 A gente vai tomar banho, ok? A gente vai tomar banho, tá? Já. Ô, Natália, vamos sair daqui. Tem que fazer o canudo, né? Sim, é. O canudo e o sanduíche. Eu vou tomar banho. Ô, Natália! Natália! Vamos sair daqui. Com o chinelo pro pé. Eu peguei. Muito bem. Que eterno lindo! Que eterno lindo! Você tá gostando, cara? Ó, amiga. Ó, a fúria da luz. A fúria da luz. A fúria da luz. E esse é o fúria da noite. Ah, Camille. Vamos pular lá. Camille, vamos pular lá. Tá. De dragão. De pular. É, não está aqui. É, não está aqui. Não sei se vai colocar aí, vai colocar na mão na mesa. Vai colocar você. É, não é. Pode, pode, pode. 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 Não, não está bom. Sobrou uma. Você vai pegar outra. É, não. Você não vai buscar a outra, né? Minha nossa quer pensar o rosto. Ah, outra coisa a gente faz, porque o cara não pegou. É. Mais um, por favor. Aham. Marcos. Marcos, para de mexer aí. Marcos. Você vai derrubar daí, cara? Ah, ele está fechando. É, ele está fechando. Ei, ele está fechando. E aí. Uh. E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí